Vou te fazer uma pergunta, não mente pra mim. Em algum momento da sua vida, você já pensou assim, vou começar a correr? E aí você foi correr e teve a sensação de morte? Conta pra mim! Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais e fundadora dos programas da MetaClara. Nesse canal, compartilho com você conteúdos que vão ajudar você a alcançar resultados incríveis na sua vida. E nesse quadro em especial, Júlia Ativa, eu ensino você como otimizar os seus exercícios, como você pode ter níveis de energia muito mais altos. Então, vem comigo que hoje o papo é a corrida. Já vou aproveitar e te contar um segredo. A corrida na minha vida é um dos exercícios que mais me ajuda a manter o meu estado emocional em alta. Quando eu preciso produzir muito no meu dia, eu começo o dia com uma corrida. Agora entendo, se você está me assistindo, você deve estar pensando, mas como começar a correr? E eu gosto de uma maneira muito simples, muito mesmo. Você começa com uma caminhada de 5 minutos. Caminha durante 5 minutos e começa fazendo uma breve corrida de 1 minuto. Sério! 5 minutos, corre 1 minuto. Depois o que você vai fazer? Você vai caminhar 4 minutos, vai correr mais 1 minuto. Depois você vai caminhar mais 3 minutos e vai correr mais 1 minuto. Mas não é uma corrida pesada, exaustiva, um trotezinho de boa. Só para você ir sentindo como que é esse início de corrida. Depois você caminha 2 minutos, corre 1 minuto. Depois você caminha 1 minuto e corre 1 minuto. E aí você vai fazer o trajeto inverso. Isso numa vez só. Aí você vai fazer o que? Caminha 1 minuto, corre 1 minuto. Caminha 2 minutos, corre 1 minuto. Caminha 3 minutos, corre mais 1, caminha mais 4, corre mais 1. Até você finalizar com aquela caminhada de 5 minutos. Entende? A gente vai fazer uma pirâmide. Então a gente vai... Começa com uma caminhada mais longa e vai correndo. Sempre intercalando 1 minuto. E vai diminuindo o tempo da caminhada. Depois é o inverso. A gente vai aumentando o tempo da caminhada. E sempre mantendo 1 minuto de corrida. Então faça primeiro essa experiência. Me conte como foi. Se 1 minuto para você ainda é muito tempo. Coloque um tempo de 30 segundos. E depois você me conta como está a sua evolução. E aí sim a gente vai fazer uma outra planilha de corrida. Combinado? Gostou desse vídeo? Prático, não? Dá para começar hoje mesmo. Veste os tênis e sai correndo. Agora lembre-se, sempre um alongamento. Principalmente para despertar suas articulações. É bastante importante. Gostou desse vídeo? Curte ele. Deixa um recadinho aqui embaixo para mim. Se você já corre, se você não corre. Se você deseja correr. Me escreve aqui embaixo que eu vou ficar feliz da vida em ler seu comentário. Uma coisa importante. Ative as notificações aqui do canal. Porque sempre que entra conteúdo novo. Você vai ser avisado. E se você não se inscreveu ainda. Por favor, se inscreve nesse canal. E já chama a turma toda para vir com a gente. Combinado? Beijo grande. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.